Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de célula da semana. Nós estamos aí na nossa série Acelere o Seu Destino. E hoje o nosso tema é Antecipe o Futuro. Quero compartilhar com você um versículo bastante conhecido que eu tenho certeza que já de alguma forma acompanha a sua vida. Jeremias 29,11 que diz o seguinte Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia! Queridos, nós fomos feitos para avançar. Até a nossa natureza, a forma com que Deus construiu o nosso corpo tem a ver com ir para frente. Seus olhos estão para frente, seus braços vêm para frente, os seus pés te levam para frente, que nos desculpe os caranguejos. Mas nós fomos feitos para ir para a frente. Então, queridos, como é que a gente, às vezes, se impede de ir para frente? Tem algumas coisas que nos bloqueiam. E eu quero destacar aqui três coisas que nos travam. O primeiro deles é aquele que é saudosista. O segundo, o perfeccionista. E, por terceiro, o iludido. O saudosista é aquele que está sempre vivendo no passado. Lembrando, como era bom os velhos tempos. Não se fazem mais coisas como antigamente. Está sempre querendo voltar ao passado. E esquece que foi feito para o futuro. A gente agradece, porque o nosso passado nos trouxe até aqui. Mas a gente não pode ficar empacado nele. Aquele que é perfeccionista está preso ao presente. Ele olha para si mesmo e acha, ah, eu não estou bom o suficiente. Eu ainda não sou capaz. Queridos, a gente não precisa ficar nos detalhes do perfeccionista do presente. Mas a gente precisa se liberar para seguir em frente. E aí temos aquele que é o iludido. Que ele vive no cativeiro do futuro. Ah, algum dia, quem sabe isso vai acontecer. A gente não pode ficar preso a isso. A gente precisa viver desde já, semeando o futuro. Porque Deus está conosco e nos diz, vamos para frente. Mas vamos juntos, usufruindo daquilo que a gente já tem nas nossas mãos. E acredite, queridos, que você já é um conquistador. Você foi feito para conquistar. Você já é vitorioso. Nos planos do Senhor, Ele diz que o seu futuro, como diz aqui em Jeremias, é esse, cheio de esperança que Ele tem para você. E se você não tiver resistência, você não é um conquistador. Porque quando a gente é um conquistador, a gente sempre tem um inimigo à frente. Mas eu quero dizer que você já tem a vitória em Cristo Jesus. Se você não tiver resistência, enquanto você estiver avançando, talvez você esteja indo na mesma direção do inimigo. Então preste atenção. E celebre as resistências, porque vai fazer com que você cresça. Então você se identifica com algum desses três perfis? Saudosista, perfeccionista ou iludito? Vamos trazer aqui alguns antídotos para que você quebre qualquer tipo de paralisia que ainda exista na sua vida. Vamos fazer algumas escolhas, escolhas para o seu futuro. Quero compartilhar com você então a primeira escolha. Escolha agora como você quer terminar. Jeremias 29, 5, 7 diz o seguinte. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Case-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento. Para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei e orem ao Senhor por favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vejamos aqui a lei da semeadura. Semeadura, aquilo que você planta, você vai colher. Nesse tempo Jeremias estava então no cativeiro. A situação, as circunstâncias ao redor eram muito difíceis. Mas ele disse, usufrua com aquilo que Deus trouxe para você. Aquilo que você já tem em suas mãos. Você precisa desfrutar e aumentar aquilo que está nas suas mãos. É que ele fala sobre uma situação de cidade. A gente pode viver sempre reclamando das coisas que estão ao nosso redor. Mas isso é semear um futuro de angústia, de amargura. Quando a gente semeia palavras de gratidão. Quando a gente declara e profetida sobre as nossas cidades prosperidade. Quando a nossa ação, aquilo que a gente tem de influência, é de prosperidade. Isso é o que vai acontecer na gente e nas pessoas ao nosso redor. Então seja uma pessoa que escolhe o seu futuro semeando no presente coisas boas. Se você tem uma tendência a coisas imediatas ou a procrastinar. Quero trazer dois antídotos para você. A primeira, se você é imediatista. Peça ao Senhor e receba paciência. Ah, em abundância nos céus. E você vai necessariamente passar por processos para chegar ao seu futuro. Aquilo que a gente semeia é pequenininho, é uma pequena semente. Mas o Senhor vai fazer crescer. Se você não está satisfeito com aquilo que você está colhendo. Mude as sementes. Ore e peça ao Senhor. Para revelar o que você precisa alterar. Mas com paciência, aguarde os processos. Se você tem aí uma tendência a procrastinação. Então eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Que você terá atitude a partir de agora. Peça ao Senhor uma visão de futuro. Não fique empacado. Ore, ore ao Senhor e você saberá que o seu futuro é brilhante. Uma outra escolha que você precisa fazer agora. É a de lidar com o momento. Como é que você vai escolher lidar com o momento e as coisas que estão acontecendo hoje na sua vida. Quero ler com vocês o versículo de Jeremias 29, 8, 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. E eu não os enviei, declara o Senhor. Queridos, há muitas distrações nesse tempo presente. Ele é o vilão do nosso tempo. Estamos lidando com tantas distrações. Tantas coisas estão sendo colocadas no nosso tempo. A gente pensa aí, né? Quantas pessoas gastam tempo maratonando uma série na TV. Quantas pessoas gastam tempo em coisas que são inúteis. Mas o Senhor, Ele tem algo pra gente escolher agora. Agora, agora, nesse tempo, que é conhecendo a verdade. Lembre-se, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Isso significa que Ele te dá o discernimento necessário pra discernir todas as coisas ao seu redor. Os profetas estão liberando profecias. Pessoas estão profetizando sobre a sua vida. E você tem o Espírito Santo de Deus pra dizer aquilo que vem do Senhor ou não vem do Senhor. Mas não desprezem as profecias, porque elas te levarão no lugar divino. Te levarão no seu destino profético. Acabe com pensamentos de Será? Será que isso é verdade? Tire a incredulidade do seu coração. Tire as dúvidas da sua mente. Você é um filho amado de Deus. Uma filha amada. E aí, queridos, venha buscar nos céus aquilo que é o destino que Deus tem pra você daqui pra frente. Escolha agora lidar com o seu momento pra acolher o futuro brilhante que Deus tem pra você. E também, queridos, escolha agora como você quer viver daqui pra frente. Um dia de cada vez. Jeremias 29, 10, 11 diz Assim diz o Senhor Quando se completarem os 70 anos da Babilônia eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Aleluias! De trazê-los de volta pra este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho pra vocês. Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança E em um futuro Daqui pra frente Você precisa olhar Aquilo que vai vir Não adianta ficarmos olhando pra trás Escolha crer Nas promessas de Deus Pra você Você tem toda a palavra de Deus Que te dá Tantas promessas Olhe, leia a palavra Conheça Receba profecias Olhe O seu futuro está por vir Você sabe Alguma experiência Alguma imagem que você tenha Que acelera o seu coração Alguma expectativa Alguma adrenalina Que o Senhor está colocando no seu coração agora Isso tem a ver Com aquilo que Deus está preparando pra você Você é uma pessoa Que vive no presente Sim Mas que tem um futuro E é em direção a Ele Que você está indo Ajunte-se a Deus Ele está do seu lado A palavra do Senhor nos diz Que Jesus estaria conosco Todos os dias da nossa vida Então é grudado nele Que você vai Em direção ao seu futuro Você está pronto? Quero concluir aqui com você Com Jeremias 29, 12, 14 Então vocês clamarão a mim Virão orar a mim E eu os ouvirei Vocês me procurarão E me acharão Quando me procurarem De todo o coração Eu os deixarei Ser encontrados Por vocês Uau Uau Declaro o Senhor E os trarei de volta Do cativeiro Eu os reunirei De todas as nações De todos os lugares Por onde eu os dispersei E os trarei de volta Para o lugar De onde os deportei Diz o Senhor Queridos Clame ao Senhor É tempo Ele nos chama Ele está nos ouvindo Ele está ouvindo você Escolha Escolha ter Realmente Deus Como seu parceiro No dia a dia Tenha expectativas De que Ele está curando As suas feridas De que Ele é um bom Pai E de que as perspectivas Que Ele tem para você É de fazer bem E de trazer um futuro Glorioso para você Aleluia Reflita um pouquinho Sobre isso Tem alguma coisa Que está te grudando No passado Ou mesmo no presente Ou no futuro Que não seja Aquilo que Deus tem Para você Que formas práticas Você pode desenvolver Para se livrar Do saudosismo Do perfeccionismo Do ilusionismo Quero convidar você A pensar um pouquinho Sobre isso E também Para você orar Pedindo ao Espírito Santo Para que você Possa discernir Quais são as perspectivas De futuro Que Deus tem Para você Pronto para acelerar O seu destino Escreva tudo Que o Senhor For trazendo Para você Escreva as promessas Que Ele tem Para você Tenha certeza Tenha certeza O seu futuro É um lindo destino Profético Com o Senhor Amém Deus abençoe E quero trazer Para você Que ainda não tem Uma célula Aqui na nossa tela Você tem um e-mail Para onde você Mandar o seu pedido De célula Temos certeza Que essa comunidade Em célula Vai levar você Ao seu maravilhoso Futuro Buscando junto com Deus As verdades Para esse tempo Na sua vida Em nome de Jesus Deus abençoe